Porque agora, voltei aqui para a câmera 2, eu estou recebendo o Lúcio Lájima, candidato a deputado estadual, que já esteve pelo PSL, tem que ressaltar o partido também. O senhor já esteve aqui já nas condições de pré-candidato, mas agora já como candidato a deputado estadual. Nosso bate-papo já começa falando de um dos problemas crônicos para quem mora em Três Lagoas e, claro, também na capital, é a BR-262, que há tempo já existe aí essa necessidade de duplicação. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Israel, bom dia telespectadores aqui de Três Lagoas e toda a região. BR-262 é um grande desafio para o Mato Grosso Sul, o que nós precisamos realmente é fazer uma ampliação do nível de recursos de investimentos federais aqui na rodovia, para que haja tão logo a duplicação em alguns trechos. Há pouco a gente comentava internamente aqui que ainda tem um trecho entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo que precisa ter uma intenção de obra ampliada ali, fazer a terceira via ou a duplicação mesmo, porque o fluxo de caminhões é muito intenso. Aumentou muito o volume de escoamento de celulose aqui naquele trajeto de eucalipto e minério de ferro, então nós precisamos aumentar o nível de investimentos. Isso depende do governo federal, mas a ação também tem que ser integrada com o governo do Estado. E lembrando, quando a gente fez o diagnóstico logístico do Estado, a BR-262 apontou um dado significativo, um aumento de quase 8 mil veículos por dia nesse trecho que liga Campo Grande a Três Lagoas. Então é necessária uma intervenção de forma imediata lá. Agora, Lúcio, como a Costa Leste, em destaque Três Lagoas, pode ser representada pelo senhor caso eleito? Olha, Israel, o meu desafio quanto candidato a deputado estadual é representar a população do Mato Grosso do Sul, em especial Três Lagoas e toda a região, por conta do desenvolvimento econômico e do número de empresas, de indústrias. Eu tenho um compromisso muito forte com essa área do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, renda, da qualificação profissional. E Três Lagoas é um polo de referência no nosso Estado, portanto eu deixo aqui o meu apelo a toda a população de Três Lagoas e região que podem contar comigo. Isso é um compromisso público que eu assumo de defender essas bandeiras, gerando mais emprego e renda, qualificação profissional e, lógico, ouvir as demandas de toda a população nas diversas áreas. Porque o deputado estadual não pode atuar em apenas uma ou duas bandeiras. Tem que atuar em prol de toda a população. Bom, volto novamente a falar de projetos que envolvem o macroanel. Como seria essa construção? O macroanel já está sendo executado, é uma obra importante do governo federal, e foi uma demanda muito antiga para a gente poder tirar o grande fluxo de trânsito por dentro da cidade. É uma execução do governo federal, já estão sendo feitos, agora mesmo eu passei na BR ali, vi que tem uma movimentação de máquinas, já estão fazendo as demarcações, e acredito que dentro de um ano, até um ano e meio, a gente já tem essa obra concluída. Bom, uma discussão muito intensa foi sobre o ICMS, aqui do Estado, sobre a economia. Como é que o senhor pretende aplicar caso eleito como deputado estadual? E nessa esfera econômica, aqui para Mato Grosso do Sul, quais são os gargalos que hoje precisam ser corrigidos? A questão do ICMS é uma discussão muito antiga, a verdade é que a gente tem que pagar menos impostos. O grande desafio que a gente tem é fazer grandes entregas também com os resultados dos tributos que a gente paga. O Estado do Mato Grosso do Sul vem crescendo muito, e a arrecadação também cresceu nos últimos anos, nós temos um orçamento previsto na ordem de 20 bilhões de reais para 2023, e o ICMS é uma das principais fontes de recurso do governo do Estado. Nós temos que tomar muito cuidado com esse assunto, porque ele é muito sensível. A gente, como está tendo muita demanda no Estado, nós precisamos ter um controle bem efetivo sobre o recurso que vai ser aplicado nas diversas áreas, seja a educação, seja a saúde, seja a infraestrutura. Mas eu acredito que nós temos algumas pautas, principalmente na questão tributária, que nós podemos reduzir, e esse é um dos compromissos. Lógico que nós temos que estudar caso a caso, entrar profundamente, fazer uma avaliação geral, porque nós temos que fazer política pública voltada para as pessoas. E o ICMS é um tributo que todos nós pagamos, seja no combustível, na energia elétrica, e é fato que o governo do Estado do Mato Grosso do Sul já fez uma redução significativa nos tributos da energia elétrica, do combustível, mas tem alguns outros tributos aí, principalmente no setor de alimentício, a gente pode dar uma reduzida e essa vai ser uma das bandeiras que eu também quero trabalhar na Assembleia Legislativa. Agora, Alúcio, como é que está a agenda hoje aqui na Costa Leste? É a segunda vez que está vindo, está correndo e andando pelo Estado, né? Hoje se reúne com quem? Hoje eu vou visitar algumas indústrias aqui em Três Lagoas, né? Logo mais ao final da tarde teremos reuniões com apoiadores, com o candidato Dr. Cassiano, candidato a deputado federal para o município de Três Lagoas, nós vamos estar em umas agendas em conjuntas, né? Também vou estar reunindo com o prefeito Guerreiro mais tarde para que a gente possa falar e debater sobre política e ver as perspectivas para Três Lagoas, com certeza esse é o intuito, né? Trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas aí. Bom, Lúcio, também, claro, a gente poderia também aproveitar esta oportunidade, né? E também fazer aí a educação, que é um assunto, uma bandeira, acho que de todo candidato. Educação é um desafio muito grande, né? Eu tenho dentro de umas pautas minhas de trabalho a implementação das escolas cívico-militares. O Mato Grosso Sul já tem um grande número de escolas em tempo integral, mas essa educação cívico-militária é para resgatar uma ordem dentro das escolas aí, com acompanhamento por parte da área militar, né? Norteando principalmente as questões de respeito, enfim. Voltando à velha educação, uma visão de futuro muito boa para o Mato Grosso Sul, né? Então, a educação é prioridade, a gente só muda o futuro do Brasil e do Mato Grosso Sul se a gente tiver pessoas capacitadas. E esse é um desafio que a gente tem que fazer desde o início das primeiras séries iniciais, aí onde as pessoas vão estar ingressando nas escolas. Eu conversei com o Lúcio Lagman, candidato a deputado estadual pelo PSL aqui no Mato Grosso do Sul. Suas considerações finais e meu agradecimento. Eu agradeço a toda a população de Três Lagos e contem comigo, né? Lúcio Lagman, 22234, dia 2 de outubro, para deputado estadual.